Fala galera, tudo bem? Daniel Pazzini falando. Pessoal, estamos aqui com mais um desafio, Kim Kataguiri. Estamos juntos, meu irmão. E aí, tudo certo? O cara me trouxe hoje para me humilhar aqui. Não, mentira. A gente vai ser justo. Inclusive, eu vou... Acabamos de gravar o PodPo. Fizemos uma apresentação ao vivo. E agora a gente veio para o desafio. Iremos competir com a Grand Power T1. Iremos competir com a Mini Ozi 9mm. E com o Galil 556. Estávamos iniciando a 10 metros. E o que eu vou sugerir? Eu jogo o meu A15 e o seu A5. O que você acha? Então bora. Fechou? Assim ajuda, Kim Kataguiri. Aí sim, com um handicapzinho aí, agora sim. Não, se você achar que deve ser qualizado aí, aí vai. Mas eu acho que vale a pena. Vamos brincar para dar uma competição saudável. Olha, está valendo um challenge com a G16. E também a cerveja eu pago. Se eu perder, beleza? Fechou. Fechado então. Vamos para cima? Valeu. Agora, 10 disparos de pistola 9mm. Vão ser 10 disparos de carabina Mini Ozi 9mm. E serão mais 10 disparos de fuzil Galil 556, beleza? Esses são os meus 10 disparos a 15 metros, tá? Estou ruimzinho mesmo, faz um teipão que eu atiro. Foram um disparo, foi um disparo no centro. Um, dois, três, quatro disparos na linha de quatro. Um disparo na linha de três. Dois disparos na linha de dois. E um disparo na linha de um, beleza? Beleza? Minha vez, hein? Não, fica atrapalhando, porra. Olha o cara que essa ganha de raro. Sem balançar o barbante, hein, Dan? Boa. Sem balançar o barbante. Pista quente. Tomei um vácuo na pistola. Ô, louco. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis, porque foi dentro da linha, ó. Seis disparos no cinco. Quatro disparos no quatro. Eu fiz um, dois, seis, um, três. Tomei um pau, filho. Eu nem vou contar essa função. Eu vou tentar sobreviver com o restante aqui, ó. Qual que é o próximo, Dan? Próximo é o mesmo calibre, armas diferentes. Uma carabina, nove milímetros, mini-use. Tá botando a tampa. Ó, tá indo na cabeça. Já perdeu. Ali você perdeu. É muito difícil ele errar todos os tiros da procura. Não, tudo bem. Tipo assim, né? Não dá. A pontuação, meu. Mas não tô ruim de tiro. Olha. Alta o dente. Caraca. Pra quem me assiste, sabe que eu não sou ruim de tiro. Eu tô com alguma praga. Minha mulher deve tá com raiva de mim, me amaldiçoando em casa. Só pode. Cacete. 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 Red Dot ajuda muito. Ajuda você. Quem está atribuindo a sua vitória ao Red Dot da Uzi? Muito bom. De qualidade. Pessoal, eu já perdi. Mas, querendo ou não, a tirada de furo é legal. Como eu não preciso mais fazer ponto mesmo, eu só vou rajar. Pode ser? É, pode. Então, eu vou atirar rápido aqui. Ainda deixei a última aqui, ó. De bônus, de print. Isso tá quente. Pessoal, vamos nem puxar o alvo, porque eu não preciso passar pra esse tipo de coisa, né? Vamos puxar, sim. Vamos puxar, com certeza. Vamos puxar. Eu sou armeiro. É diferente. Só são. Você viu lá, Léo? Você viu só. Tomeu a vergonha? Tomei o meu alvo lá a 15 metros pra ninguém ver. Não, não. Tomei atrás dele. Perdeu, ó, ó, ó. Ele corta. Meu Deus do céu, mano. Sabe o que? Mano, olha a diferença. Não, por favor, por favor. Mas isso é prática. Você veio aqui essa semana. Ele veio treinar. Ele tá sem treinado. Meu, eu nunca fui ruim de tiro, mas você vê que a falta de prática leva? Eu tenho que jogar dos que tem ninguém, né? Fica a lição aí, ó. Se você não tá praticando, olha o que acontece, ó. Bom, Fim, mas... E olha quem pratica. É isso aí. Vencendo o desafio do PodPol, Kim Kataguiri. Muito obrigado. Vou dar o challenge point. Vou parar a cerveja hoje, tá bom? É, vai. Valeu. Valeu, mano.